Olá pessoal, eu sou a Estai. Eu estou aqui para ajudar a Luísa, a minha amiga, a pintar a turma da Mônica. Eu adoro a Mônica, o Cebolinha, a Magali, o Cascão, o Franchinho, o Pitu, todo mundo. A Luísa já começou a pintar. Ela pintou a Mônica, o Pitu e o Cebolinha. Agora eu vou ajudar ela a pintar a Magalinha, o Cascão. Vamos lá pessoal. Vamos lá, Cássia? Claro, vamos lá. Quero pintar tudo. Vamos começar com a Magali. A Magali é a Amarelinha. É porque eu estou na festa. Ah, elas vão para a festa, estão com um vestido diferente, é isso? É. E pode? E pode. Então tá bom. Mamãe, não pinta tudo de amarelo não, tá? Tá bom. O Cascão também vai colorido diferente também ou vai com a roupa dele? A roupa diferente. Diferente? Então eu acho que eu vou pintar ele de azul aqui. Ai, ai, ai. Será que vai ficar bonito? Eu acho que sim. Acho que vai ficar maravilhoso. Me ajuda, mamãe da Luísa? Claro que ajudo. Eu vou pintar o Cascão então. Eu vou pintar a gola de amarelo. Tá de azul, né? Isso, tá de azul. Eu gosto de todas as cores. Eu estou bem. Escolhe. Agora a blusa do Cascão vai ser de que cor, Luísa? Eu acho que é verde. Ai, mamãe da Luísa me ajuda. Claro que ajudo. Agora a verde. Estou bem a pintar a mencinha. Tá bom. Eu estou ajudando a sua mamãe a pintar o escorregador, tá bom? Eu também. Vou te ajudar também, tá, Skye? Vou te ajudar também, tá? Obrigada. Então você pintou a velancia, Luísa? Sim. Hum, eu adoro melancia. Não, não pode comer, porque é de papel. Ah, então depois de a gente pintar, você me dá uns ossinhos de presentes, de brinde, porque eu ajudei você a pintar. Eu, mas é que são balinhas. São balinhas, mas eu queria tanto um pouquinho, você me dá. Ah, tá bom, mas eu vou comer. Estou bem. Tá bom. Eu vou te ajudar a pintar bem bonito, então. Não pode rabiscar, Skye. Porque assim você não vai ganhar o ursinho, tá? Tá bom. Esse escorregador é muito colorido. É metade vermelho, metade amarelo. Tá quase que um arco-íris. Mas arco-íris está pintando em rosa. Não, isso não é. É de vermelho, Marcos. É de vermelho. A língua. Isso é rosa. A língua é de vermelho, né, filha? Ó. Então tá bom. Você explica. É porque eu sou a Skye. Eu adoro rosa. É a minha cor preferida. Eu também gosto de rosa, Skye. Ai, que legal. Eu gosto de todas as cores. Eu também, mas olha só. Eu tô toda de rosa. Eu gosto muito, 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 muito de rosa. Ó. Eu tô de rosa no meu pijama. É verdade. Você tá de pijama rosa também, igual o meu. De roupinha rosa. E aí? Eu acho que ficou bem legal a nossa pintura, hein? Tá faltando uma coisa. Por quê? Isso daqui. É verdade. Qual cor que vai ser esse daí? Colorido também. A gente pode pintar tudo de colorido. Cada faixinha é de uma cor. Não, deixa eu pintar essa faixinha e você pinta outra. Mas é porque a gente tem que dividir. A gente divide os brinquedos e eu. Tem que dividir. Claro que a gente divide. Vamos dividir. Opa. Opa. Quase. Pronto, pessoal. Acabamos de pintar. Agora vamos pintar a patrulha canina. Tem patrulha canina? Sim, eu vou te mostrar. Um beijo. E até a próxima, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto